Olá pessoal, tudo bem? Ó, o passo a passo hoje é mostrar como deixar as duas pontinhas aqui do boutique viradinha pra baixo, pro mesmo lado aqui, ó. Tá vendo que não tem uma pra cima e pra baixo? Mas como deixar os dois lados aqui iguais, né? As pontinhas viradas pra baixo. Aqui ela tá viradinha pra dentro, mas só pra vocês verem aqui o modelinho, ó. Ficou assim. Fica super fofo, fica super delicado também. Espero que vocês gostem aí. E vamos agora ao passo a passo. Vou usar dois pedaços de fita. Vamos usar a número 9, a de 38 milímetros. Aqui, ó. Número 9, né? 38. Esse aqui tem 48 centímetros e esse daqui tem 34 centímetros. Então, 48 e 34. Fitinha de 10 milímetros pra fazer o acabamento. Um bico de pato aqui eu vou usar um de 6 e meio. Vou usar um finalizador pra fazer o acabamento. Primeira coisa que nós vamos fazer, essa fita aqui ela é dupla face, né? Pode usar de um lado e de outro. É um setinho que tem por meio. Vou fazer isso aqui, ó. Encontrar ponta com ponta. Fazer isso daqui, ó. E vou passar uma colinha de silicone. Vou pegar a cola aqui. A régua caindo. Então, vou passar aqui, ó, um fiozinho de cola. Não precisa exagerar nessa cola, porque é só pra firmar mesmo aqui uma sobre o outro. Então, aqui. Olha, sempre as pontinhas estão juntas aí, pontinha com pontinha, tá? Aqui. E o outro lado aqui é a mesma coisa, porém, esse outro lado nós vamos marcar aqui sete centímetros de cada lado. Vou pegar outra régua aqui, que nós já caiu. Então, vamos marcar aqui sete centímetros. Ó. E vamos dobrar aqui. Vou passar aqui um isqueiro, né? Pra selar essas pontinhas. pra você não perder nessa marcação. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Vamos deixar aí sete centímetros. Sete centímetros. Pegar aqui, ó. Nessa marca. Dobrar aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Selar isso daqui. Quer dizer, confirmar se os tamanhos ficaram certos, né? Ó. Sete, sete centímetros. Se ficar diferenciando a ponta, não tem problema. Depois a gente vai acertar essa pontinha. Agora, a mesma coisa. Que eu fiz isso aqui. Porém, eu vou colocar aqui, ó. Usar essa marcação que eu fiz, se é se colocar nas pontas aqui, ó. Encostada aqui nessa marcação. E essa vai encostar lá em cima, ó. Ficando dessa forma, tá? Então, as duas pontas de sete ficaram pra fora aqui. Então, eu vou usar a colinha de silicone também pra prender essas fitas. Aqui, ó. Deixar bem na marcação. Passar aqui do outro lado também. Passar aqui nessa pontinha também. Pronto. Tá assim em nossos pedaços, né? Esse desse jeito, esse desse. O que nós vamos fazer aqui, ó? Colocar um sobre o outro agora. Agora, ó. Vamos unir esses dois lados aqui, ó. Olha que legal esse aqui. Unir esses dois lados. Colinha de silicone também. Tem gente que gosta de usar cola quente. Eu prefiro usar de silicone. Que eu acho que ela fica o acabamento mais delicado. A cola quente, eu acho que fica mais grosso. A fita, né? Até pra alinhar, vai ficar mais difícil. Então, aqui, ó. Vocês podem fazer antes aqui também, ó. Já quiser marcar o meio de sua fita. Se quiser esperar depois dobrar pra fazer isso, ó. Fica até mais certo, ó. Você já marca o meio aqui. Ó. Dobrei aqui, né? Tá vendo? E marquei o meio. Aqui a mesma coisa. Eu acabei passando a cola antes. Ver se eu consigo fazer isso aqui. Esqueci de marcar o meio antes. Mas pode marcar depois também daquele molde tradicional. Mas aqui já fica mais fácil. Você não tem que prender depois. Então, aqui. Agora, vamos colocar uma sobre a outra aqui. Ó. Passamos a cola. Vou dar um tempinho pra cola secar. E agora é só esperar um pouquinho. Já temos o tempinho aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou começar com essa parte de baixo aqui. Onde que tem as pontas. Vou levar aqui. Centralizar o meio. Quem tiver dificuldade, pode dar um pinguinho de cola aqui. Pode dar um pinguinho de cola aqui. Já deixar firme aqui, tá? Pegar a parte de cima também. Fazer a mesma coisa, ó. Deixando dessa forma aqui. Então, aqui, ó. Tem que seguir bem essa linha, né? Centralizar essa linha aqui e aqui. Então, vou virar aqui pra gente costurar. Desse lado aqui, que é o nosso lado certo. Pegar aqui na pontinha. E vou dar nossos seis pontinhos aí. Tô indo aqui só pra pegar as fitas certinhas aqui atrás. Deixa eu aumentar esse daqui um pouquinho. Pronto. Seis pontinhos foram dados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos puxar aqui, ó. Segurando aqui em cima. Passar aqui por trás. Dar duas voltinhas ou três. E prender aqui atrás. Pronto. Pronto. Nosso botinho com as duas pontinhas pra baixo já está assim. Agora, vamos fazer o acabamento e depois acertar essas pontinhas aqui. Se quiser dar uma arrumadinha, esticadinha nele mais, né? Colocar o bico de pato. Esse aqui, às vezes, pode usar tanto de seis e meio como de cinco e meio. Eu acho que eu tenho de seis aqui. Acho que não tá aqui perto, não. Vou usar isso mesmo. Então, aqui. Vou colar agora o nosso bico de pato. Pegar a nossa fitinha de dez milímetros aqui pra fazer o acabamento. Eu vou começar aqui por cima porque o finalizador vai esconder esse meio. Quando eu começo por cima, não fica tão grosseiro aqui embaixo. Mas só quando vocês forem usar um acabamento aí que dá pra esconder esse início aqui. Pra não ficar aparecendo fita nenhuma, tá? Vou centralizar aqui no meio. Agora, vamos contornar nosso laço. Segurando um pouquinho, gente. Só pra cola não ficar saindo aí. A gente puxando, ela sai no caminho. Passar aqui pra passar dentro do bico de pato, ó. Vou cortar um pouquinho dessa fita. Calcular mais ou menos o que eu vou gastar aqui. Porque eu já vou colocar o finalizador. Ó. Cortei até demais. Virei pra cortar e cortei demais. Não tem problema, não. Agora, eu vou colocar o finalizador já escondendo aqui nosso cantinho aí. Esse finalizador eu comprei na Infinito A. Olha aqui. Aí, só enfiar aqui, ó. Pra fazer o acabamento. A gente põe aqui, ó. Lá eles fazem qualquer tema, com a logomarca, a critério de vocês, com letra. E ele encaixa certinho a fitinha de 10 milímetros. Passar aqui do outro lado. Ó, agora é só ajeitar aqui no local que vamos deixar. Subir mais. A hora que estiver no meio certo e vocês querem, ó. Olha só como que fica. Cola aqui, deixa eu passar. Vou passar cola aqui atrás, já tá no lugar certo. E agora, eu vou finalizar dentro do bico de pato. Agora, eu vou cortar o excesso certo, né? Que eu cortei a mais. Não precisava aqui de tudo. Pronto. Finalizar aqui dentro, ó. Ficou mais discreto o acabamento. Agora, essas pontinhas aqui. Pode cortar, deixar quadradinha. Ou pode cortar com biquinhos, né? Pra fora ou pra dentro. Que tá de vocês. Vou cortar aqui um pouquinho, ó. Esse aqui dá pra tirar mais um pouquinho. Vamos selar essas pontinhas. Então, aqui está nosso boutique com as duas pontinhas para baixo. Espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. Super fácil de fazer, né? Não tem complicação. E a modera aí fica super bonitinha, super fofinho aí. É só ajeitar mais as pontinhas, né? Mas tá prontinho o nosso lacinho aí. Bom trabalho pra vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.